Fala pessoal, beleza? E aí pessoal, promoção do PWT-SHE V2 ou V3 Tá chegando no final, tá gente? Só temos aí 6 pares de placa da V2 e 8 pares da V3, tá gente? Foram disponibilizados 20 pares, ok? O valor de cada placa é R$300, ou seja, você comprando o par, que só é vendido ao par Você paga R$600 mais o frete, tá certo? Essa modalidade de compra é para pagamento via Pix ou depósito em conta direto Você pode encontrar em nossa loja também, por R$650 o par Mas aí você pode fazer via boleto, pode colocar o frete incluso, tudo certinho lá, conforme manda o figurino O valor dessas placas, gente, elas estão para realmente a gente fazer uma arrecadação de valores Para o novo projeto da PWT E presentear com vocês aí um bom amplificador de áudio, tá? Como vocês vão ver agora, os amplificadores do nosso amigo Ariovaldo Ariovaldo comprou duas unidades dessa placa magnífica PWT-SHV2 E agora nós vamos fazer o teste Estamos alimentando aqui com a fonte regulada de 50,050, ou seja, 50 volts simétricos Positivo e negativo Essa aqui é a nossa corrente de repouso, ok? Tá com aproximadamente aí 25 miliamperes Então, gente, a corrente de repouso tá calibrada já dessa versão Agora vocês vão observar as formas de onda Subindo o sinal senoidal a 1 kHz Gente, ó que forma de onda Amplificador bem alinhado, ó Cefamento simétrico Sem nenhum ruído na saída Tensão de 30.8 Tô com carga de 4 ohms, tá, gente? Então, o amplificador tá 100% funcional Vou fazer um sweep aqui Em alta potência, tá? Vamos ver Então, o amplificador bem plano, tá, gente? Não tem conversa afiada aí, não Top de linha Aproveitem a promoção que vale a pena Vamos ouvir um áudio também no final, né? Pra que a gente fique com certeza 100% do que tá acontecendo Os amplificadores já estão calibrados Placa 0057 Oh, 57, não 75 E a 74 Aí, olha as óculos Testando aqui os seus X X, não PWT-SHV2, tá? Ainda falta testar os X E os Classic 20, tá? Mostrar pra vocês aqui Como a gente faz Separa os amplificadores do cliente Tá vendo aí, ó? O Arielvaldo arrematou também Duas placas do Classic 20 E duas placas do Fantástico X10, tá? Tá, Arielvaldo? Daqui a pouco eu tô fazendo Os testes dos seus amplificadores O resto dos seus amplificadores Vou testar essa outra placa E daqui a pouco você vai Receber os seus equipamentos Então Aguarda aí que ainda falta mais uma placa aqui Do PWT-SHV2 Depois eu vou fazer um vídeo somente Dos Classic 20 E um vídeo Dos X10 aí Do nosso amigo Arielvaldo Beleza? Vamos lá, pessoal Fala, pessoal Teste de áudio aí Da placa 0074 Do nosso amigo Arielvaldo Do nak Teste de áudio aí Do fuckin Do Do O que é isso? O que é isso? O que é isso? Beleza, pessoal? Aguarda um minutinho aí Pronto, pessoal Placa 0075 Já está em teste aqui, tá? Vou fazer a regulagem do Bias E fazer alguns testes aqui depois De forma de onda Para vocês derem uma olhada, tá? Então vamos lá O buraco está meio complicado Vai para 465 Excelente Bias agora Vamos subir sinal Senoidal limpa Como manda o figurino Entramos nesse enfamento Ok Vou aproveitar e vou ligar aqui Para ver se está Ok Ligar o VU E dar pau na máquina aqui 30.31, né? Vou botar aqui Cefamento Vamos ver O LED está todo aceso Vou botar aqui agora Vamos ver a corrente de repouso Excelente A corrente de repouso Vai para 65 465 Espera agora Um pouquinho Fazer o sweep aí De 20 a 20 Proficador plano Gastamos aí Em 16 kHz Medir a forma de onda 60 Hz Medir 60 Hz aqui, né? 1 kg 60 Hz Aí gente É o sinal em 60 Hz Perfeito também Grávida Mais 32 V Na saída A fonte A fonte A fonte suporta tranquilamente Usando um transformador De 15 amperes 45 volts Está chegando aqui 50 volts simétrico Depois de fazer A ratificação E a regulagem Está aí Está aí Está aí a placa Do Ariovaldo Ariovaldo Placa número 0075 De joiada Tá gente? Então é isso aí Vamos ouvir agora A música E finalizar os testes No PWT-SHE E vamos partir aí Para o PWT Classic 20 Teste da placa PL0075 Com áudio E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal